Fala Piazada, beleza? Estamos montando o evento aqui, cara. Aí ó, pré-evento pra todo mundo, que vai ser o estande do Moto Auto Custom. Deixa eu mostrar pra vocês um negócio aqui. Quem tá ali ó, Viovita. Viovita não, né? A Mosquinha Varejeira. E tamo aí ó, montando, galera chegando. Amanhã vai tá tudo diferente esse negócio todo aí. Tá bonito, Piazada. Tá bonito, hein? Tempo tá ajudando. Interiorzão de São Paulo aqui ó, Tremembé. Cidade tá lá no fundo, não dá pra ver. Lá no fundão, ó. A pista tá ali. E galera tá se aproximando aí no Race Valley. Ó, que coisa bonita, hein? Amanhã, a partir de amanhã sexta-feira, hoje é quinta. Vai tá lotado, cara, de motos, gente. Eventos, né? Voltando os eventos aí. Vai ser legal. É só ver se a galera competir aí. Eu não vou competir, não. Eu vou ficar na boa. Só morando a buzina. E vendendo que dá. Aí ó. Opa. Já tamo aí. Tem que limpar esse treco aí, hein, papai? Vamos. Trouxe um paninho moiado? Não sei, mas a gente tá bom. Fala, americano. Bom dia, americano. Bom dia, Chapecó. Bom dia, todo mundo. Começando uma trip agora para lá, pro Gump's Garage, cara. No Gump's Garage, não. No arrancadão do Gump's Garage. Lá em Tremembé. É isso? São Paulo. São de Chapecó. São 7h40 da manhã. O dia tá bonito. E vamos fazer uma viagem, então, né? É isso aí. Bora pra estrada, papai. Bom dia, boa tarde e boa noite. Pra mim, bom dia. São 8h19 da manhã. Estamos aqui preparados para deixar o Oeste Catarinense. Já deixando o Oeste Catarinense. Já rodei aí um pouquinho. 20km. O destino é Cotia, no interior de São Paulo. São Paulo, né? Grande região metropolitana de São Paulo. Hoje e amanhã, cara, vamos para Tremembé. Lá no evento do Gump's Garage. Nessa viagem, estamos viajando. Vocês, obviamente, na garupa de Viu Vita. Eu, a Giça, ou a Giça e eu, né? Pra colocar a outra pessoa na frente, né? Ser educado, polido. Então, a Giça e eu e vocês. Ou vocês, a Giça e eu. Estamos a bordo de Mosquita Varejeira. Esta Ultra... Ultra não, né? Street Ultra Glide. Essa é a denominação correta. Por quê? Tem banco de Ultra e também a suspensão de Ultra. Que deixou a moto muito parecida com a Ultra. Que eu tinha anteriormente, né? Não sei se vocês lembram. Tinha uma... Claro, né? Quem é mais velho do canal vai saber. A Viu Vita, né? A Viuva Negra. Que era uma Electra Ultra Glide. Ano 2008. Aí eu troquei nessa moto aqui. Que é um Street Glide. Mentira. Um Street Ultra Glide. Ano 2015. Essa já tem alguns confortos a mais, né, cara? Como, por exemplo, um display em TFT, né? Que você tem aí todas as funções da moto. Pressão do óleo. Não sei se vocês conseguem ver alguma coisa ali. Temperatura do ar fora do motor, obviamente. 16,5 graus. Eu não sei se é fora do motor ou se é aqui. Externo, total fora da moto. Bom, enfim, não interessa. Deve ser fora da moto. 16,5. Parece que é isso mesmo. Tá meio friozinho. Pressão do óleo está em 2,2 bar. Tá? E é isso. Outra coisa. Tá lindo. Não faço a menor ideia que seja. E vamos viajar juntos. Tendo nos apresentados. Tendo nos apresentado. Que comece a nossa viagem. E que seja um dia abençoado, né? Sem nenhuma nuvem no céu. Obviamente, viagem de moto é igual Band News FM, né? A curvinha aí, ó. Quem fala que pneu de carro não faz curva? Bora deitar. Desculpa. Viagem de moto é igual Band News FM, né? Do meu saudoso Ricardinho Boixá. Que eu ouvia todas as manhãs uma perda inestimável, né? Vamos dizer assim. Que dizia o seguinte. Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. E eu acho que essa magia de poder mudar, de poder passar pelas mudanças, né? De estar se colocando em interação completa com o ambiente, que é o isso que o motocicleta te dá, é que faz toda a diferença para o motociclista. O americano de ará que tá sem luva, morrendo de freio na mão, mas não consigo usar luva. Vamos meter, papai? Bora. Deixa pra mim, então. Você não vai aproveitar a faixa pontilhada. Deu certinho. Beleza, piazada? Vamos lá. Daqui a pouco eu volto com mais informações deste nosso voo, que você vai junto para conhecer tudo lá e esse evento também. Beleza? Bora. Fala, piazada. Beleza? Chegando aqui na cidade de Ponte Serrada, passando Ponte Serrada, que é a terra do meu amigo Jefferson Copini, eu quero comentar uma coisa aqui. Exatamente o pneu de carro na moto, tá? Todo mundo sabe que eu continuo rodando o pneu de carro, né? Vou rodar até ele acabar. Aí, como dizem que ele roda 40 mil, só rodei uns 15 até hoje, 15, 16. Então, tem coisa pra caramba. Tem mais da metade pela frente ainda, né? E, assim, eu acho que essa aqui seria uma situação, apesar que a GoPro não vai ter profundidade, deixa eu mostrar pra vocês. Mas, essa estrada aqui, entre Ponte Serrada e o Trevo de Irani, que dá aproximadamente uns 8 a 10 quilômetros, entre 8 e 10 quilômetros, alguma coisa no meio de 8 e 10 quilômetros, ela tá toda cheia de escucurucos aqui, ó. Tá vendo? Ó. Se eu jogar a moto em cima dele, você vê que ela, ó. O pato tenta passar em cima, ele joga a moto pro lado. Vai acontecer com pneu de carro, vai. Vai acontecer com pneu de moto, vai. Mas no pneu de carro, você sente mais. No pneu de carro, na moto, você sente mais. Por quê? Porque ele tende a acompanhar todas essas imperfeições. Olha aqui, ó. Tá crítico o bagulho. Eu vou bem devagar, porque eu sei que aqui é foda. Buraqueira e esses escucurucos aí, que são essas ondulações na pista, na pista que são causadas exatamente pelo peso dos caminhões, né? Aqui é um fluxo grande de caminhões e não tem outro caminho. Depois que o cara chega aqui, ele tem que ir até o trevão ali. Ó, vou mudar de faixa aqui, ó. Só pra vocês terem ideia, ó. Acaba criando duas faixas. E com pneu de carro, é terrível isso aqui, cara. Já é ruim com pneu de moto na moto. Com pneu de carro, é pior ainda. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos que... Tem chão, bastante chão pela frente. O dia tá bonito. Não tá muito frio. Temperatura, na casa, 17 graus e meio. Tá cruzando aqui no sensor da moto. Tá bom pra rodar. Bem bom pra rodar. Melhor que com calor, cara. O cara roda tranquilo. A moto também economiza mais. Porque ela não aquece demais. Tá com a temperatura baixa. Você vê que a pressão do óleo tá baixa. 2.2 bar. Geralmente quando tá muito quente, ela vai 2.6, 2.7. Tá bem bom assim. Então vamos que vamos. Ó, isso aqui é uma merda. Ficar atrás de caminhão. Se não ver os cucurucas, aí piora mais a situação ainda. Só porque os caras querem cortar. Isso vai diminuindo a velocidade. Deixa o cara cortar, né? Um monte de caminhão em fila ali. Daqui a pouco ele volta aí. Ih, rapaz, ó. Deu ruim. Quebrou o diferencial do busão. Quebrou o diferencial, cara. Caiu tudo. Ih. Quebrou total. Já era, papai. Acontece, né? Nas melhores famílias. É isso aí. Fazer o quê? Tá socorrido ali já? Nem parei. Paradinha pra atrasar a viagem. Quantos minutos vai, hein, chefe? Quantos minutos? Vai ter de ir. Quantos minutos vão, hein? Cinco, dez. Cinco, dez. Então tá, né? Vamos esperar. Também que estão saindo dessa estrada já. Vai ter obra até joar. É, americano. Friata pegou com força, meu papai. Caiu pros 13 graus. E o americano sem luva. Tem que botar luva, né? Pra ter jeito. Aproximando aqui da cidade de Porto União. Essa região aqui é legal. Porque do lado da rua, acho que é a União da Vitória ainda. Que é Paraná. Do outro lado volta a ser Santa Catarina. Aí a BR-380 vai dividindo os dois estados. Paraná e Santa Catarina. Cara, a viagem de moto é isso, né? O cara pega todas as estações numa toada só. Tamo parando aí com... Puxamos de Chapecó até aqui do... Comecei a marcar um pouco mais tarde. Mas deu uns 270 quilômetros, mais ou menos. Então vai... Vamos abastecer agora. Comer alguma coisa, né? Pode ser muito pesado também. Porque se pesar a barriga o cara não consegue pilotar depois. E vamos seguir. É mil quilômetros num dia. É São Paulo, Chapecó, São Paulo num dia só. Milão. E não saímos cedo não. Saímos 8 e 5. São 10 e 54 agora. Ai, desculpa. Vamos tocar a ficha, hein? Espero que a temperatura dê uma amenizada. Mas até atravessar o estado do Paraná, acho meio difícil. Porque agora nós vamos sentir do Mafra. Pra pegar a BR-116, que é a Rézio Bittencourt. Ela passa ali em Mafra. Eu já entro nela e vou até São Paulo direto. Aí vem os pedágios, vem as coisaradas. Mas vamos tentar chegar de dia ainda, né? Porque no inverno nós testem mais cedo. Já estamos no... Outuno, né? Vamos dizer assim. É isso? Quase entrando o inverno já. Daqui a pouquinho. É isso aí, papai. Pô. Falar, tomar um cafezinho. Tomar um cigarrinho. Comer um espetinho de frango, que é bom pra caralho. Tem um posto aqui em Porto Leão. Que é muito bom. E... Seguir viagem. Como? É. Então, beleza. E ficamos aqui. Show. Ah, que canseiro, hein? Tirão que nós demos, hein? Rodamos quase 300 quilômetros. Nossa. Frio, né? Frio botar luva agora, eu acho. Ó, minha mão chega a estar dura. Você está comendo um lanche e seguir viagem. Sim, pega um... Pega carteira aqui. Eu quero um espetinho de frango. Minha mão não precisa nem me enfiar no bolso. Então... Café preto. Café preto, espetinho de frango com queijo. Tem ali. Bom pra caramba. Frito. Por isso que eu parei aqui. Amo... Só. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Eu tenho que abastecer aqui. Ai, pesada. Putz, que frio, malandro. Não sei se eu moro nos outros estados. Fica esperto, não. Sul. Chegou o mês de abril. O bicho pega. Tem o que fazer. Friaca total. É, pesada. Então, todos devidamente abastecidos, né? Inclusive nós. E vamos tocar a ficha. No que dá sensação de frio, cara, é falta de sol. Tá 19 graus. Teoricamente, mas tá menos, né? Com a moto em movimento, esfria bem mais. BR-116, 126 quilômetros. Eu gosto de passar por aqui pela BR-280, porque... Rodoviazinha interior tem pouco trânsito. Então, o outro caminho seria a rodovia do Xisto. Vai até Curitiba direto. Mas, aqui dá um pouquinho a mais, alguns quilômetros. A mais, mas vale muito a pena. Porque você escapa dos caminhões e da buraqueira. Tem muita reta aqui. E como eu uso pneu de carro, né? Que não faço curva. Aí, só ando até reta. Só ando até reta, papai. O pessoal comentando nos comentários, ali, dos vídeos que eu posto. Ah, só ando nessa moto, porque só ando até reta. É, realmente. Não tem curva nenhuma. Só reta. Mas, vamos que vamos. Tá muito frio. Eu vou... Esperar que venha um solzinho aí pra nos acalentar. Porque tá foda. Tá friaca mesmo. Como o primeiro frio do ano, o cara sente mais. Até aclimatando ali. Depois acostuma. Mas, por enquanto, tá frio. Valeu!